Música Saldo depositado em previdência fechada durante a vida conjugal não integra o patrimônio comum, define a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que as contribuições feitas para plano de previdência fechada em percentual do salário, aportadas pelo beneficiário e pelo patrocinador, na forma definida pelo estatuto da entidade, não integram patrimônio sujeito à comunhão de bens, a ser partilhado quando da extinção do vínculo conjugal. A decisão foi tomada ao julgar recurso especial em que uma mulher requereu ameação sobre o montante recebido pelo ex-cônjuge após a dissolução do casamento, mediante o saque do saldo existente em fundo de previdência privada patrocinado pelo ex-empregador. A recorrente afirmou que o vínculo trabalhista entre o ex-marido e a patrocinadora do plano de benefícios foi extinto ainda durante o casamento e que ele teria omitido a existência do valor por ocasião do divórcio. O voto que prevaleceu no julgamento da quarta turma foi o da ministra Isabel Galotti, segundo a qual a análise do tipo de regime de previdência complementar contratado pelo titular é essencial para esclarecer a controvérsia. De acordo com a ministra, as contribuições financeiras em entidades abertas de previdência privada equivalem à aplicação financeira e, portanto, devem ser partilhadas de acordo com as regras do regime de bens feito pelo casal. Por outro lado, os planos geridos por entidades fechadas são atrelados à suplementação de aposentadoria e, de acordo com o entendimento, não devem ser partilhados na separação. Isabel Galotti explicou que no segmento fechado, os proventos de complementação de aposentadoria e o resgate de reserva de poupança realizado após a extinção do vínculo matrimonial nos termos da legislação específica e regulamentos que regem essa modalidade não se confundem com investimentos em instituições financeiras, mas possuem nítido feitio previdenciário, enquadrando-se nas definições de verbas excluídas da comunhão nos regimes da comunhão universal ou parcial de bens. No caso analisado, Isabel Galotti apontou que no momento da separação o homem já estava aposentado e em gozo do benefício complementar e, considerando essas circunstâncias, a ministra entendeu que a ex-cônjuge não tem direito à partilha dos valores em discussão.